Oi, agora acho que é uma hora da tarde, eu nem ia gravar nada agora na terça-feira, mas é como tá uma bagunça assim, eu tô fazendo almoço, que vira janta, que vira almoço, como vocês já sabem, eu resolvi trazer vocês pra estarem comigo, vendo o que eu tô fazendo, além dessa louça toda suja, eu estou montando umas almôndegas, eu já fiz um bolo, já tá no forno, um bolinho pra mim, chocolate com aveia, essas misturas que eu faço, já botei aqui a aguardura a esquentar, o azeite a esquentar, e eu vou até desligar o fogo, porque eu vou fazer um molho primeiro, pra eu poder largar as minhas almôndegas, deixa eu cobrir aqui, porque tem umas moscas sobrevoldas, deixa eu pegar uma, um molho aqui, eu vou fazer um molho pronto, então eu uso só o molho pronto. Deixa eu pegar uma panela, ó, aí como é um molho pronto, eu vou usar só o molho pronto. Eu gosto de panela grande, e a panela grande que eu tenho é essa aqui, então eu vou botar, eu ainda tenho mais algumas coisas pra fazer, o arroz eu já botei no fogo, e... agora já posso ligar aqui o fogo de volta, que eu vou pôr... meu Deus, a louça tá virando na esquina, e tá bem complicado assim, porque eu tenho que fazer tudo, e... tá bem difícil trazer vocês pra cá... eu sou muito agitada, muito ansiosa, muito... meu computador de manhã deu problema, aí eu já fiquei... agitadinha, sabe? aí eu tenho aula, eu não gosto de ficar assim... é bem complicado... então, aí por isso que eu resolvi... aí como vocês estão me olhando, eu procuro me comportar um pouquinho melhor, sabe? vocês me dão um pouco mais de serenidade... agora eu vou dar um pouquinho de água... pra deixar esse molho apurar... tá feito... e agora eu vou moldar minhas... as minhas almôndegas... eu não enrolo com a mão... há muito tempo eu não faço assim... enrolar com a mão... eu faço na própria bacia, ó... não sei se dá pra ver... faço ao menos o mesmo tamanhozinho... e bora lafitar... eu acabei de almoçar... ontem eu nem... eu não contei pra vocês... mas... eu tava... eu acho que era umas 4 horas da tarde... eu já tinha terminado de fazer um monte de coisa... arrumada a minha prateleira... todo o serviço... tudo... eu já tava assim... muito cansada... e aí eu parei... e aí eu vou tomar banho... e o que eu disse? eu vou tomar banho... solto água... solto luz... aí tá... aí fiquei naquela escuridão... fiz a comida... que deu pra fazer... fiz uma carne de panela... já tinha cozinhado aipim cedo... porque eu cozinhei bastante aipim ontem... já botei até... já até já congelei... uma parte do aipim... deixei congelar... agora eu vou deixar as fitas... eu deixo elas aqui... eu boto quase... se der... conforme for o espaço ali... eu boto todas... aí depois eu já passo pro molho... que o molho eu deixo lá... é muito fácil... ó... não tem mistério... não tem porque fazer... toda aquela lambança na mão... olha só... com a própria colher... só dá umas... ó... fica certinho... ah... é bonitinho? é bonitinho... bom... mas eu tenho... faço a môndega... há muitos anos... então... não tem porque... tá bem temperadinha... esse molho é um molho bem gostoso... não vai dar pra pôr tudo... eu acho... deixa eu levantar esse coco... deixa eu baixar... só vou deixar... faltou esse aqui... que eu tenho que fazer... e... mas eu vou... pegar um alho aqui... só um pouquinho... que eu vou fazer um... um aipim no alho... um alho na... na... na manteiga... na manteiga não... na margarina... né... então eu vou descascando o alho... enquanto vai... fritando aqui... e descasco na mão mesmo... aí eu faço uma... eu... frito isso aqui... aí tu suja... algumas coisas... né... mas... fica muito gostoso... vou botar um pedacinho de bacon... também junto... no... nesse preparado... e aí então... aí eu digo... não... vou fazer tudo que eu faço... eu faço... eu vou fazer o bolo... deixa o bolo... assando... que é uma coisa que demora um pouco mais... vou... fazer... vou ser na cabeça... eu gosto bem fritinha... eu gosto... o Wagner gosta bem fritinha... né... e... deixa eu baixar se estou falando com... com meus peitos... daí não dá, né... em condições... assim... então... agora eu vou fritar... esse... esse... água... com a margarina... boto um pouco de óleo na margarina... não queimar... e eu... pego os pedacinhos de... pepinho... boto na outra frigideira... e aí eu... boto por cima... e aí depois quando eu chegar... eu só esquento isso... depois que eu chegar da aula... não... que o Wagner me busca... aí depois que eu chego da aula... só enquanto ele toma banho... eu... esquento a comida... e eu boto pra esquentar... então... parte eu pico... o... alho... e outras eu deixo ele inteirinho... porque ele fica muito gostoso... ó... parte eu pico picadinho... outras eu deixo inteirinho... aí eu vou botar uma margarina aqui... primeiro eu vou lavar essa... colher pra aqui... que eu preciso... vou pegar uma toalha... de... de prato pra secar... um balde... tô com um balde... cheio de pano de prato... um pouco seco, né... mas que eu tenho que... que lavar... aí eu boto... uma colher de... de... de margarina... e eu vou botar pra fritar aqui... ó... deixa eu botar ali... eu mostro pra vocês... aqui... e vou botar um pouquinho de azeite... pra não queimar essa margarina... aqui a gente fala azeite... e não tem lápis de falar óleo... tudo é azeite... mesmo que não é azeite... cada estado tem os seus... seus detalhes, né... suas diferenças... e é o que nos faz... ser um país maravilhoso... deixa eu baixar um pouquinho de fogo... e se zungar... deixa eu olhar aqui lá... pra não fazer o almoço... cheiro do bolo tá maravilhoso... são quatro bocas em cima... e mais um forno ligado... já bem que tá fresquinho... o verão é uma coisa louca... a gente não aguenta a favor daí... mas como tá... a temperatura tá muito boa... eu vou fazer aqui junto... voltamos pra cá... eu não vou... eu não deixo torrar assim... esse alho, na verdade... como eu vou fazer pra de noite... eu já vou botar... eu ia botar por cima... mas eu já vou botar aqui o... o zaipim... porque é pouquinho... só pra incrementar... olha que bonito aqui... dá pra deixar dourar um pouquinho mais... ó... eu gosto dela assim ó... deixa eu chegar mais pertinho... bem torradinha ó... bem torradinha... tá vendo? ela não desmancha... e como eu botei um pouquinho de... de... farinha... ela própria vai dar uma engrossada... nesse... nesse molho aqui... vou tirar algumas... e já vou botar o que tem ali... que tá sobrando ali... né... depois eu só... vou botar... e aí... vamos baixar os pontos... aqui logo... pra deixar um pouquinho mais... bom... não... então... aqui... aqui... E eu vou desligar para não primar. E eu vou pegar um pedacinho de bacon, e eu faço com a mão, com a minha paca. Estou aqui e vocês não estão me vendo. Eu estou sem espaço na verdade. Deixa eu virar para cá. Ops, aqui. Não sei nem como é que vai ficar esse vídeo. Essa partidura eu não boto. Eu vou fritar um pouquinho de bacon para botar dentro. Fazer mais esse linho. Arrebento dá um sabor, um cheiro na frisa, muito gostoso. O bacon e vou botar ali na junto com o... Agora tenho que me concentrar aqui. Eu tenho que tirar essas coisas aqui que já estão passando ponto. O Wagner adora a môrega. Ah, mas onde eu estava falando da luz? Eu acabei esquecendo de contar. Aí ficamos sem luz, né? Aí eu fiz o que deu para ser feito e... Era aquilo que tinha e pronto. A minha polenta ficou com umas pelotas, porque eu não estava enxergando direito. Mesmo com luz, eu não conseguia enxergar direito. Aí a gente não ficou. Mas comeram tudo. Aí até acabou vindo comer aqui, porque estava sem luz, né? E aí... Aí a previsão da luz voltar... A previsão da luz voltar era tipo nove e meia. E era umas oito e meia. Digo, o que que nós vamos ficar fazendo essa hora? Eu não vou me deitar essa hora. Eu não vou deitar essa hora. Não é de jeito nenhum. Aí a gente pegou e... Começamos a jogar... Ah, não sei o nome daquilo. Tu bota assim, é... Nome de cachorro, nome de cachorro, nome de gente, país, cigarro, carro... E aí tu vai fazendo e quem termina diz stop. Acho que é stop, não. Aí nós ficamos fazendo. Aí a gente foi ver, era nove e meia já. Mas a gente chorava rindo. Aquela meia luz, sabe? E o Wagner dizia a letra e a gente só nós dois estávamos jogando. O Wagner não estava jogando. Aí o Wagner já estava cansado e não queria saber disso. Que deu. Aí... Ficamos jogando um tempão ali. Muito legal. Daí depois no final... Eu digo, fui a nove e meia. Tinha tomado banho. E eles já tinham tomado uma canecada, assim, banho muito. Banho de caneca. E eu digo, ai, eu vou ter que tomar um banho pra poder deitar. Nem lavei cabelo, nem nada. Mas... Não tomei banho ainda. Eu vou tomar banho depois. Mas... Apenas quatro horas pra tomar banho e lavar meus cabelos. E... Pra deixar... Pra ficar limpo pra ir pra aula, né? Então, as minhas amônicas já estão prontas. Desligarei o fogo. E agora eu vou tratar de fazer aqui. Aí tá. Aí nós ficamos nessa história de... 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 Botega esquentar. E fomos deitar. Ah, mas antes de eu ir fazer isso, eu digo, Fê manda de novo uma mensagem. Pra ver que horas que vai ser... Que vai voltar a luz. Aí ela mandou onze e meia. Digo, ah, não. Eu não vou ficar aqui até as onze e meia, né? De jeito nenhum. E assim, ah, eu tô com medo de dormir sozinha. Digo, leva uma luz, guria. A luz dela tinha descarregado. Leva uma luz. Vai dormir. Eu já tinha tomado coisa. Já tinha tomado banho, coisa e tal. Eu digo, vai dormir. Aí acabou indo pra casa. E... Aí a gente ficou na cama. Quando a luz foi voltar, era quase uma hora da manhã. Ah, é mais ou menos isso. Eu tive uma noite péssima. Eu não consegui dormir direito. Eu não consegui. E aí... Eu tentei dormir de manhã, mas eu não consigo. Não adianta, não. Essa parte aqui tá dura. Eu vou tirar. E... Ah, digo... Não vou... Não vou ficar na cama. Aí acabei acordando, fazendo as minhas coisas. E pronto. E deu no que que deu. Ah, e hoje... Eu tenho caixa d'água, né? Tem uma caixa grande aqui. Faltou água. Nem sei se voltou até. Vou ali dar uma olhada. Porque a única coisa que eu tenho na rua... É as toneiras da rua. Porque dentro de casa eu tenho água em tudo. No banheiro, na cozinha, né? Só não tem na área de serviço. Acho que é até muito. Eu vou tirar um pouco disso aqui. E vou guardar esse empinho num potinho. É muita coisa. Vagre não vai comer tudo isso. Vou botar nesse pratinho aqui. Deixa eu amar os outros. Isso aqui eu guardo no gelatinho. Meu pai, a louça tá se multiplicando. Tá se multiplicando. Vamos lá. Vamos vir pra cá. Que eu vou dar uma mexida nesse... Deixa eu dar uma olhada no meu... Cresceu. Tá bonito. Ó. O certo é tu botar esse aipim num prato. Frita o alho e o que tu for por aqui com a manteiga. Né? Bota esse aipim num prato e joga isso por cima. Mas como é pouquinho, eu vou fazer aqui. E aí de noite eu pego e faço mais... Eu dou mais uma fritadinha nele. Pra deixar bem gostoso. Ou a comidinha já está pronta. Eu vou guardar tudo nas panelas. Que de noite eu tenho que... Tenho que... Esquentar de novo, né? Então... Vou botar uma pitadinha de sal. Ops, 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 ops. Ops. Só uma furadinha porque eu cozinho sem sal. E aí de novo eu volto, boto um pouquinho mais de... Aí vamos colocar aqui. Ops. Para. Agora só falta uma rosca pronta. O sal deve estar quente. E agora eu vou guardar o que eu tenho que guardar na geladeira. Então... São essas coisas... E agora... Tchau. 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 limpa bolinho feito fogãozinho limpo e é isso eu vou deixar isso aqui vou deixar aqui secando e depois eu vou secando escorrendo um pouquinho né aí depois eu venho ficar e guardar essa montanha de luz é uma montanha né olha isso mas tá tudo limpinho e lavei minha jarra tá tudo certinho ok eu não contei pra vocês o motivo que faltou a luz eu estava aqui fazendo a minha meus concertinho que eu tinha programado e feito e deu um estouro tipo umas três horas 13 pouquinho mas um estouro que eu dei um pulo só aquele susto assim que tu eu conheço de um pulo me assustei muito e eu vi o vizinho gritando tá pegando fogo no poste da luz é um poste antigo de madeira pegou fogo na metade do poste e o poste caiu caiu aí isso três e pouco lá para umas quatro horas mais ou menos quatro alguma coisa eu não sei dizer bem certinha hora foi que faltou luz então foi bem sério a coisa foi bem sério mesmo foi um susto tanto eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo louco essa montanha de louça esse monte de comida e deixe nos comentários o que vocês acharam se vocês gostaram tá bom se cuidem fica com deus a gente vê no próximo no próximo vídeo tchau